Vem, vou-te contar Chegou de longe e veio para-me ver Que envergonhada eu fui E agora, vem, vou-te contar Atravessou os meus versos, fez-se luz Beijou-me as mãos, deixou-me o seu perfume Negro lume, vem trançar bem devagar As linhas levas da minha alma Folhas da minha alma Versos de calma E fez lugar do que era meu E reescreveu com a mão de Deus As pedras que eram dor no meu caminho E eu, cega de paixão e de desejo Dei-lhe um beijo sem querer Parou o tempo aqui na minha boca E meu amor, que aconteceu Que tudo o que foi no osso A frase roca de meu Deus Em ti morreu Então olha os meus olhos E hoje vai, vou-te contar Vai, vou-te contar Atravessou os meus versos, fez-se luz Beijou-me as mãos, deixou-me o seu perfume Negro lume, entre-me ser bem devagar As linhas levas da minha alma Folhas da minha alma Versos de calma E fez lugar do que era meu E reescreveu com a mão de Deus As pedras que eram dor no meu caminho E eu, cega de paixão e de desejo Dei-lhe um beijo sem querer Parou o tempo aqui na minha boca E meu amor, que aconteceu Que tudo o que foi no osso A frase roca de meu Deus Em ti morreu Então olha os meus olhos E hoje vai, vou-te contar